Quero agradecer-te porque nesta manhã, como cada dia que nos congregamos, aqui Tu estás, Senhor. Isto é tão certo como respiramos, tão seguro e nunca falhas, Senhor, porque aquilo que a Tua Palavra diz é a verdade, verdade absoluta, não verdade relativa, porque Tu dizes que onde estão dois ou três reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles. De maneira que nós Te agradecemos e não estás só connosco neste lugar, mas acreditamos, Senhor, que Tu estás em todo lugar e naqueles que nos ouvem, nesta manhã, naqueles que vão ter a oportunidade de ouvir posteriormente ou noutra altura, Senhor, Te pedimos que na Tua infinita misericórdia fales connosco nesta manhã. Cada um de nós quer ouvir a Tua voz, quer saber, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Aceita a gratidão do nosso coração por aquilo que vais fazer e tudo aquilo que se procurar levantar para oprimir, para impedir que a Tua Palavra, Senhor, se soa, se levante, seja impedido pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Eu não tive a oportunidade de dizer a ninguém, mas a pergunta que eu faço nesta manhã é de quem somos. Eu não pedi que eles escrevessem, mas eles certamente agora vão escrever e eu vou ler uma ou duas porções da Escritura, uma em João capítulo 8, aqueles que puderem acompanhar no verso 31. Porque por mais que nós não entendamos ou façamos de conta de que não entendemos, nós pertencemos a alguém. De uma coisa eu estou certo e seguro. Há mesmo que as pessoas às vezes usem determinada fraseologia como Quem manda em mim sou eu, eu é que mando no meu corpo, eu é que faço, eu é que aconteço, não significa que isto, mesmo que seja dito muitas vezes, seja verdade. É mentira. Nós não aparecemos por acaso. Houve alguém que nos criou, em primeiríssimo lugar, nós pertencemos a Deus. Porque no coração do homem há um poço tão profundo que só ele o pode encher. O homem só se consegue satisfazer plenamente em Deus. Mas depois, com o tempo acaba por se perder, perdeu-se por causa de Adão, nós perdemos-nos também, Davi confessava em pecado, me concebeu minha mãe, nós fomos concebidos em pecado e cada um de nós trilhou o seu caminho. Não digo que o seu caminho era melhor que o meu, não vamos fazer esse tipo de discussão, mas pertencemos a Deus, deixámos de pertencer para assumir nós, cada um de nós assumiu a responsabilidade da sua própria vida, fez aquilo que entendeu até onde pôde. E alguns continuam a fazer, mas outros chegaram à conclusão de que a sua vida não fazia sentido sem voltar de novo aos braços de Deus. Mas era impossível para nós, não havia hipótese, mas houve alguém que pagou um preço tão elevado, não de prata, nem de ouro, mas com sangue. Comprou a nossa vida, de maneira que nós passamos a ser dele duas vezes, por criação e por adoção. E eu pergunto quem somos, porquê? Porque a Bíblia diz em João 8, 31, Jesus dizia, Pois há os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, escutem, se temos ouvidos para ouvir, escutemos, tomemos atenção. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, significa, nós temos dono, nós sabemos a quem pertencemos. Jesus está a falar sobre uma coisa, mas eles dizem, nós temos alguém, nós pertencemos a alguém, nós não andamos aí à toa. E nunca servimos a ninguém, mentirosos, estavam debaixo do domínio dos romanos. Como dizes, tu sereis livres. Respondeu-lhe, Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus responde agora àquilo que eles afirmaram antes, Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós, fazeis o que também viste junto de vós, pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Estes eram descendência de Abraão. Alguns de nós temos noção de que sabemos quem somos, ou de quem somos. Ou somos de nós mesmos, porque nós é que controlamos, guiamos, orientamos a nossa vida. Ou nós pertencemos a outro, que ainda não conhecemos bem, mas estamos dependentes ou debaixo do seu domínio. Ou pertencemos a Deus. Não há outra hipótese. Num destes lugares tu tens que estar. Muitos de nós que estamos aqui, ou alguns dos que estão aqui, ainda pertencem a eles mesmos. E ainda nesta manhã, não falámos nada e Deus já disse alguma coisa. Alguns precisam de ir para Deus. A sua vida não vai se ingrar. Não se vai valorizar sem Ele. Nós não vos aborrecemos com o Evangelho. Nós falamos da palavra que liberta, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não entretemos ninguém. Nós achamos que não faz sentido dizermos às pessoas aquilo que não tem valor. Se vos alertamos para a necessidade de virmos a Jesus, é porque nós incorremos no mesmo erro de pensarmos que éramos alguma coisa sem Ele. Mas quando chegámos a Ele, então percebemos onde estávamos e o que necessitávamos. Vou decepcionar alguns com a afirmação que vou fazer. Eu já não faço planos. Mas alguns de nós, todos os anos, ou no fim do ano, ou no princípio, começamos a fazer planos para a vida. Já não faço. Porque eu tenho alguém que tem planos para a minha vida. E eu quero, cada dia, dizer, Senhor, estou aqui, cumpre em mim o teu propósito, o plano que tu tens. Porque sei que aqueles que eu quero, eu não sou capaz de alcançar. Agora, queria ir a atos dos apóstolos. Ainda estão cá? É bom que estejam. Senhor, nesta manhã, por tua misericórdia, faz aquilo que nenhum homem é capaz, Senhor. E a tua palavra é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até ao mais íntimo do coração do homem. Senhor, faz coisas grandes nesta manhã, neste lugar, em cada lugar, onde a tua palavra for ouvida, Senhor. No nome de Jesus. No fim do sermão, do dia de Pentecostes, Pedro diz estas palavras, no capítulo 2, verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, não apenas um pequeno aglomerado de pessoas, não apenas aqueles que tinham vindo para adorar neste dia de festa, mas toda a casa de Israel, toda a nação, que a esse, Jesus, a quem vós crucificasteis, Deus o fez, Senhor e Cristo. Jesus não é uma pessoa singular, é única. Nós não podemos assemelhá-lo, não faz sentido meter nenhum homem, douto, esperto, desde o começo da humanidade até hoje, fazer qualquer tipo de comparação com ele. Não! Jesus é único. E quando eles ouviram dizer isto, eles disseram, compungiram-se em seu coração e perguntaram aos demais apóstolos, que faremos, verões e irmãos? Porquê? Eles não estavam seguros de quem eram, a quem pertenciam, não. Porque eles tinham feito o que nós fizemos. Fomos nós que a crucificámos, Jesus. Aliás, perdoem, não me deixem pôr a culpa sobre vós. Fui eu que o crucifiquei. Por causa dos meus pecados. Não foi pela minha culpa. Foi pelos meus pecados. Os meus pecados crucificaram Jesus. E eu pensava que não tinha feito nada. Estes homens, quando eles ouviram que aquele a quem eles crucificaram, a esse Jesus, vocês têm em tão baixa conta, em tão baixa estima, a esse, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor. Senhor, só havia um. É o Senhor Deus. Mas Deus ressuscitou. Quando eles entenderam a situação em que estavam, o que é que nós vamos fazer? O segredo de Deus é simples, mas é difícil para o homem. Mas é bom que aprendemos a dobrar a nossa serviço. Diz-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não há outro evangelho. Não há outra forma de entrar na vida cristã. Não há outra forma de tu pertenceres a Deus a não ser desta maneira. E se eu deixar de, não serve. E se eu não fizer aquilo que fazia, não serve. Precisas de te arrepender. Precisas estar disposto a mudar de vida. Arrependei-vos. Porquê? Porque eles até foram só para ver o que é que estava a acontecer com Jesus e o que os líderes religiosos tensionavam fazer com este homem que fazia sinais, maravilhas e prodígios. Mas quando lhes foi exposto à escolha a quem é que vocês querem que vos solte uma vez que eu não acho culpa neste homem? A Barrabás? E eles conheciam quem era Barrabás. Era um homicida. Ou a Jesus. E os líderes religiosos fizeram a sua escolha. Nós queremos que solte-se a Barrabás. E o que é que eu vou fazer em relação a Jesus? Crucificam. E a multidão, como ainda não sabia a quem pertencia, de quem eram, afinal começou-se a distinguir a quem é que pertenciam. Maria vai com as outras. Aí ele diz, eu vou dizer também, crucificam então toda a multidão. E eles agora, quando souberam que é esse Jesus a quem tinham crucificado, ou mandado crucificar, não, crucificaram, não, isso foi os romanos, não, fomos nós. Fomos nós. Porque eles só cumpriram aquilo que era a nossa vontade, nosso desejo, porque queríamos continuar a pertencermos a nós mesmos. A vida é minha, eu faço dela o que quiser. Não se esqueça que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Hebreus diz que o homem está ordenado viver uma vez vindo, depois disso, o juízo. Porquê? Porque tu e eu só somos mordomos. Só somos mordomos da vida que Deus nos entregou para vivermos aqui. e ontem eu fui, perdoem, não, não, não vou dizer. Ontem a minha família foi acrescentada. Esperem. O meu era Eliá, Eliá, nasceu o nosso bisneto. Já sei que já não me resta muito tempo. Ele não veio para me substituir. Não. Não. Mas fomos enriquecidos e eu já disse só, ó Mário, estamos à espera do sobrinho, a preça. Se nós queremos pertencer a Deus, precisamos de nos arrepender e precisamos de ser batizados. Não significa que o batismo salve. O melhor está para vir. Tenham um bocadinho de paciência, mas para podermos chegar lá, nós precisamos de dar passos firmes e seguros. estão a entender aquilo que estamos aqui a dizer? Alguém está com dificuldade em perceber? Nós estamos perdidos sem Jesus. A possibilidade é nos arrependermos e sermos batizados. E o ser batizado não salva. É só testemunho público de que nós dissemos Senhor, eu quero que Tu mudes a minha vida, eu quero pertencer a Ti. Quero trocar a minha vida pela Tua. Não quero viver mais eu, mas quero que Tu vivas em mim. Estou cansado e alguns mostram no seu rosto o quão cansados estão de viver. Se precisas de vida, se estás cansado da vida, Tu podes nascer outra vez. Podes nascer de novo e quando nós nos damos a Jesus damos testemunho público dessa fé eu entrego-me a este Senhor único e verdadeiro Senhor entrego-me e então eu deixo às águas e sou batizado em seu nome em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E depois agora o importante é isto. E por favor escute nós não lhe demos nada demos-lhe a morte demos-lhe ofensa porque quando Isaías escreve ele diz que levou sobre ele os meus pecados as minhas iniquidades as minhas dores tudo aquilo que nós aqui passamos ele levou sobre ele e não só as nossas aqueles que nos antecederam aqueles que vêm depois de nós ele levou sobre ele não lhe demos nada e a Bíblia diz se nós queremos pertencer a ele precisamos de nos arrepender é difícil para ti porque batizarmos para perdão dos pecados e recebereis bom dia aqui é que nós recebereis o dom do Espírito Santo eu gostei diga novamente glória a Jesus não 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 fique abismado não fique abismado já sabemos de quem somos arrependemos demos-nos a ele demos testemunho de que nós somos dele sem vergonha no dia 26 de julho de 1978 este jovem desceu às águas dando testemunho público da sua fé não faça contas porque acho que já foi há muitos milénios atrás 26 de julho de 1978 três anos depois estava a casar no mesmo dia não no mesmo lugar com aquela senhora que é uma benção para mim no mesmo dia 26 de julho de 1981 eu estou a dizer por causa das prendas mas por favor escutem Deus Deus não somente está interessado em nos salvar porque Deus sabe o tipo de vida que nós vivíamos Ele quer perdoar os nossos pecados limpar purificar e nos abençoar a uma vida completamente nova entramos na família de Deus e agora escutem porque eu não vou repetir isto quando nós entramos na família de Deus nós somos entregues ao cuidado do Senhor Espírito Santo recebereis o dom nós não temos que fazer nenhum apelo a ninguém para ser batizado isto é teu vem com a benção de tu dizeres eu quero ser dele é te dado é um presente tu não lhe deste nada ai eu estou lhe a dar a minha vida tu dás o que ela nem tu é tu dás lhe o pior porque é nós só quando chegamos ao fundo do poço é que dizemos tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um cântico na minha boca porque não lhe demos nada demos-lhe uma vida estragada podre e ele dá-te perdão e ainda te dá a benção de viveres aos cuidados do Espírito Santo e agora é que eu vou começar a pregar isto foi a introdução não me importo Deus abençoe os irmãos e aqueles que estão em casa também por favor tenham paciência vocês estão numa situação melhor comem mais depressa nós ainda depois temos que ir para casa mas por favor ponha isto no seu coração recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós está aqui alguém? então segurem-se às cadeiras segurem-se segurem-se tomem atenção para que não caia em Lucas capítulo 24 verso 49 Jesus falando com os seus discípulos com os seus íntimos amigos ele disse vocês precisam de ficar em Jerusalém até que recebam a promessa do Pai e às vezes nós pensamos que isto só diz respeito àqueles que eram os 12 ou os 14 ou os 15 ou os 120 não a promessa diz respeito a vós quando Lucas começa a escrever este livro de atos e estando com eles determinores no verso 4 capítulo 1 diz que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai e até aqui aqueles que tinham crucificado Jesus não estavam incluídos na promessa estavam eu não disse para segurarem estavam incluídos na mesma promessa porque não há duas igrejas não há três igrejas há uma que Jesus disse eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela a promessa é para aqueles que se dão a Jesus em todo o tempo em todo o lugar em toda a hora a promessa foi feita a eles eles tomaram-na porque no dia de Pentecostes eles receberam e agora Pedro diz desculpem este eu sou há quem me aconselha não ter mas eu não sou capaz é a minha forma eu não tenho outra forma não sei se vou conseguir aguentar quando tiver os meus 72 anos ou 73 mas não quero saber isto mexe dentro do meu coração e eu tenho que falar a palavra de Deus com ímpeto com esta vontade porque ele diz porque a promessa vos diz respeito a vós não se ficou por eles é a minha eu faço parte desta igreja onde estavam estes homens nós fazemos parte desta igreja que começou neste dia a promessa é nossa porque isso é muita ousadia não vá tão longe vou mais longe ainda porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos a tantos aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar e nós não ouvimos já ler aqui o pastor Fernando dizer que nós fomos chamados das trevas para o reino do filho do seu amor digam lá não ouvi ouve-se um bocadinho mal se calhar é da distância amém esta igreja a que eu pertenço esta promessa eu fui chamado esta promessa é minha um dia também me arrependi não tinha nada para lhe dar como um cor que nós cantamos aqui não trouxe nada para a mesa tinha uma vida desgovernada sem sentido não sabia sequer a quem pertencia nem de quem era fazia a minha vontade fazia a vontade dos outros que por vontade própria eu pensava que me estavam a abençoar estavam-me a afundar mas um dia rendi-me a Jesus e esta promessa é minha e é nela que eu quero viver hoje quando nós falamos do fruto do Espírito se nós somos entregues ao cuidado dele este fruto vai aparecer na vida daqueles que são cidadãos do reino de Deus a promessa é tua o Espírito Santo está contigo em todo o tempo tu não estás mais sozinho já tens quem cuide de ti já podes dizer eu sei de quem sou eu não sou de Abraão não eu sou de Jesus eu pertenço ao Senhor Espírito Santo é Ele que governa é Ele que controla é Ele que dirige a minha vida sabe há dores espirituais e a Bíblia diz que nós os devemos desejar pois mas aqueles que não querem ficam onde estão não abuse não quer Jesus não tem doce não tem presente a bênção não é para si desculpe ser tão direto se não está disposto a se arrepender a ser batizado para perdão dos pecados a promessa não é sua é só para os corajosos para aqueles que estão dispostos a dizer Senhor eu renuncio à minha vida quero caminhar contigo e depois o Espírito Santo abraça e diz tenho aqui companheiro e depois se ele um dia decidir que tu não és mais um aquecedor de cadeira tu vais servi-lo noutro lugar nós entramos neste ministério com o objetivo de alcançarmos alcançarmos outros e depois nós ouvi eu acho isso tão interessante e eu na quinta-feira já me tinham dito que eu hoje ia pregar com alguma antecedência e eu na quinta-feira estava com os jovens e eu falei com eles sobre isto e eu já fui durante muitos anos sempre me conheceram já me chamaram que eu sou como Jeremias o profeta chorão mas as coisas de Deus comovem o meu coração eu derreto-me se não quer verter lágrimas isso é um problema seu mas eu não é porque não, não se me dói ou não isso não é importante para si mas o importante é eu não merecia isto eu crucifiquei eu fiz parte daqueles que disseram crucificam e mal sabia eu que estava a contribuir para que ele morresse para que eu fosse salvo e ainda quando faço isto na dúvida se ele realmente é capaz de mudar a minha vida porque há tantos anos que estou na miséria porque há alguns se calhar passam-vos isto pela cabeça mas eu vou fazer será que ele é capaz mas se calhar é a experiência dos outros é a dos outros e pode ser a tua não a minha experiência mas a tua experiência pessoal com ele e depois continua a dizer a promessa vos diz respeito e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos destas eras são perversas sorte que foram batizados os que de bom grado porque aqui não pressionamos ninguém para ser o que não quer ser obrigado pastor Fernando Deus não obriga ninguém e podia fazê-lo mas não faz deu-te a liberdade para tu escolheres aquilo que queres ser mas és responsável pelos teus atos mas os que de bom grado receberam a palavra eu gosto disto soa-me bem não sei quem é Jesus só sei que partilhei com os outros ouvi-os gritar eu gritei também que se calhar eram capazes de passar algum cheque ou algum abono de família eu gritei também crucifica-o mas os que de bom grado receberam a palavra naquele dia e agregaram-se quase três mil almas é pouco é pouco mas agora note e estes homens a experimentaram e mulheres também experimentaram o que era viver na plenitude do espírito logo logo na altura porque a bíblia diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos está cá alguém? na comunhão no partir do pão nas orações em que a alma havia temor não é porque havia uma comunidade a comunidade há no corpo de Cristo em todo o lugar nós ainda formamos aquilo que parece ser isto mas em todas as comunidades em todas as denominações em qualquer lugar onde houver filhos de Deus e que tenham tomado posse desta promessa eles estão vivendo assim não para si mas para os outros e com os outros e depois diz e em toda em cada alma havia temor e muitas maravilhas e finais se faziam pelos apóstolos todos os queriam estavam juntos e tinham tudo em que movendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a necessidade perseveravam unânimos todos os dias no templo partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração sem a benção do Espírito isso não é possível e perdoem-me aqueles que não sendo não fazendo parte diretamente desta deste canteiro se não estão vivendo assim têm que voltar ao evangelho se nós não estamos vivendo assim temos que voltar lá fale para nós que estamos aqui se não estamos vivendo assim temos que voltar lá a Bíblia diz que eles louvavam a Deus porque quem está cheio do Espírito nós contentamos com uma pequena introdução para a palavra mas às vezes eu não me importava de estar num culto onde eu não digo que não houvesse palavra porque sempre há palavra mas que fosse o Espírito Santo a falar enquanto nós louvávamos e adorávamos e havia profecia e línguas com interpretação e havia manifestação dos dons de curar e havia bem eu sonho com isto há alguns anos há poucos anos assim já não se lembram de quando eu fui batizado é interessante como a gente diz coisas mas eu depois se alguém em particular me perguntar eu digo para que tome nota e depois me abençoe no dia louvando a Deus como é que nós não vamos louvar a quem nos abençoou tanto como é que nós vamos esquecer tantos benefícios ainda não estamos como gostaríamos de estar mas Deus também está contente porque está aperfeiçoando a obra porque ele também não gosta ainda do que vê gosta sim senhor não diga mal do que está a acontecer consigo porque está a ser trabalhado por Deus o barro não deve dizer oh leiro mas porque é que tu me fazes assim eu queria ser como o não seja você mesmo porque Deus tem um plano e um propósito para si mas somos uma comunidade e é uma benção vivermos juntos nisto ah espera eu não acabei e eu sei que hoje os músicos vão não sobem não que eu não deixo esta gente cheia do espírito louvava a Deus e caía na graça de todo o povo porque aquilo era como um circo vamos trazer o circo não sei quem para aqui vamos fazer umas coisas não não é nesse tipo de coisa caiu na graça significa que a vida deles o testemunho deles impressionava aqueles que nunca abraçaram o evangelho a bíblia diz que nós seremos odiados por muita gente mas eu sei que a Deus nos dá a graça de cairmos na graça dos outros louvamos a Deus louvamos a Deus e essa benção e unção que está fluindo da nossa vida para também flui para os outros não é assim que é a base do nosso ministério amar a Deus e ao próximo estamos caindo na graça deles alguns não gostam de nós sabe porquê? por inveja é por inveja eu não quero saber o importante por isso é que nós não fazemos planos entregamos aquele que tem os planos para nós Deus dirige-nos a fazer assim nós fazemos e a obra está feita e vê-se só cego é que não quer ver e pior que aquele que não vê é aquele que não quer ver caímos na graça de todo o povo e espere não acabou e meu senhor a bíblia tem tanto para dizer e ainda vou em ato ainda vou chegar a apocalipse e todos os dias acrescentavam o senhor à igreja aqueles que serviam de salvar senhor eu quero eu não quero faz isto neste tempo senhor desperta a tua igreja a viver nesta benção da promessa do espírito uma igreja cheia do espírito louva a Deus cai na graça do povo e Deus não precisa de nos pôr na rua para ganhar almas ele vai trazendo vão lá ter com eles e vocês vão dizer não isso é impossível o irmão tem uma imaginação muito fértil não não a minha fertilidade na imaginação vem da palavra e eu vou concluir mas ainda dá tempo de ficarem mais um bocadinho a descansar e deixem-me aproveitar a oportunidade para dizer que vos amo muito e estou grato por estar a caminhar e a crescer convosco neste lugar e garanto-vos uma coisa se formos fiéis nós vamos nos encontrar lá alguns já foram antes foram malandros não não eles são os queridos mas eu vou continuar desta de Deus acrescentar apesar de nós vivermos cheios do Espírito Santo e de fazermos a obra de Deus às vezes não fazemos certinho nem direitinho não fique triste porque isto é normal mas peça ao Senhor que o ajude a fazer bem que o use seja uma benção Deus só pode ser visto através de nós Deus só pode ser visto através da nossa vida e o Espírito Santo é o único que pode refletir essa imagem essa maravilha que é Jesus em nós sabemos de quem somos e quando Pedro e João a Bíblia diz no capítulo 2 que eles subiam ao templo todos os dias para orar mas todos os dias punham lá um coxo mas esta igreja não via era cega estava tão abençoada tão nas nuvens que não viam sequer o coxo ali à porta do templo a pedir esmola estão cá? não digam que é a imaginação minha está lá no capítulo 3 e Pedro e João sobem ao templo para orar e dizem àquele homem olha para nós porque nós acreditamos que a nossa aparência nós não brilhamos no escuro mas acreditamos que a nossa aparência causa impacto obrigado por esse homem quando nós somos Jesus causamos impacto as pessoas perguntam mas você não é o fui agora sou de e então eles disseram olha para nós e o homem pensou bem estes homens pelo aspecto não me vão dar nada e depois quando os ouviram dizer nós não temos prata nem ouro desgraçados ainda estão piores do que eles se calhar ainda tiram das esmolas que me deitaram aqui mas aquilo que temos mas aquilo que temos isto te damos em nome de Jesus levanta-te e anda e o homem levantou-se e andou e entrou no templo pulando saltando e louvando a Deus aquele povo que estava no templo tão ordenadamente cumprindo os seus rituais ficaram alarmados com aquilo e juntou-se tanta gente ao redor do homem e de Pedro e de João porque o homem não os largava foram estes meus que me abençoaram e começaram a dizer não, não desculpem vocês não, não este homem está a vos enganar nós vamos dizer a verdade isto não tem nada a ver conosco isto tem a ver com Jesus quem fez a obra neste homem foi Jesus não fomos nós e anunciou Pedro a mesma pregação não a mesma pregação a mesma quase a mesma fraseologia vós crucificaste Jesus mas Deus o ressuscitou dos mortos e foi esse que curou este homem e a Bíblia diz que naquele dia apesar dos religiosos dizerem vocês não não é bom que vocês falem sobre esse Jesus sabe quantas pessoas foram acrescentadas naquele dia à igreja provavelmente os que na primeira oportunidade não quiseram e Deus está-te a dar a ti também hoje uma nova oportunidade sabe quantos se congregaram quantos receberam Jesus naquele dia alguém é capaz de me ajudar que eu estou na dúvida no primeiro foi quantos eu via uma voz feminina para aí Deus a abençoa cinco mil almas cinco mil a a a a a a a